Música Então rapaz, a vida é fogo mesmo Ô Tonho, você soube de uma tarde angelina que está vindo morar pra cá? Então Pedro, foi eu que ajeitei a casa pra ele, você sabe o seu carretor daqui Ai que belezco Gente que deu certo Que que é isso Que que é isso Tô achando que é aquilo Eu tô pra achar também Tô desconfiado Pode ser que não seja Mas pode ser que seja Cheirar primeiro Vamos ver se é É É, compadre O cheiro tá meio Será Cuidado compadre, que pode ser perigoso Cheira sempre também Será que é Que que você acha Olha compadre Tô achando, eu tô meio desconfiado É Tô achando que é, mas não é Vamos ver a textura Vem a textura Vem a textura Tô na dúvida ainda Tô na dúvida Olha você Pegar aqui Olha não sei compadre Será que é olhando assim bem? Sei não viu Tô desconfiado que é Viu compadre Também tô Eu acho que é Eu tô achando que é Mas vamos fazer o seguinte Pode tirar a prova É só provando Pra ver se é Prova aí, prova você Calma aí Agora eu vou provar pra ver Calma aí compadre E aí compadre Olha Pelo sabor Eu tô achando que é Tá na dúvida ainda Vai dar uma provada Quer que eu prove? É ué Fazer o que? Pra essas coisas né Cuidado hein Eu tô achando Até tô achando Um pouco adocicado Não sei se é normal Vou perguntar, pera aí E aí compadre E aí compadre Compadre Vou lá me dar pra você É É compadre É esterco É esterco Compadre Olha que sorte Compadre Ainda bem que nós não pisemos Nossa ainda bem Ai que alívio Cuidado Cuidado Nós chamamos a espécie Eu mesmo A gente vai tirar cada pessoa Sim Que 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 Legenda Adriana Zanotto